Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Sena TV e hoje vamos falar de 500 milhas de kart. É isso aí amigos do Sena TV, hoje aqui com um programa especial, 500 milhas de kart é a principal corrida de longa duração do kartismo brasileiro, mas mais que isso, é praticamente uma confraternização entre pilotos de várias equipes, diversas categorias. E ao meu lado, Renato Russo. Renato, obrigado mesmo por você ter vindo aqui no Atender ao Sena TV, mas eu vou contar, não está aqui à toa não, ele é o nosso chefe de equipe, isso mesmo, a gente tem uma equipe de jornalistas, o Russo é o nosso preparador, nosso coach, você já foi oito vezes campeão brasileiro de kart, mas a gente sabe que aqui é diferente, aqui vem o negro da Fórmula 1, da Fórmula Indy, e um detalhe para esse pessoal, você correu com o Ayrton Senna, então eu quero que você fale que é uma honra para mim correr com você na pista, eu imagino que era para você correr com o Ayrton, porque o Ayrton já se falava que era um grande nome do Brasil, né? Sim, na época foi no Panamericano, em Porto Alegre, eu já era o paga-pau do Senna, total. E me lembro como se fosse hoje, eu estava no kartódromo lá treinando, daqui a pouco chegou um caminhãozinho bem humildezinho assim, equipe da DAP, eu falei, é o Senna, é? Aí vem problema, né? É, vem problema. Ele já era o top do kart no Mundial, né? E o mais interessante foi na primeira bateria, né? Que larguei na frente, consegui segurar o Senna seis voltas, mas foram as melhores seis voltas da minha vida. Eu nunca tomei tanto totó na minha vida, porque, queira ou não, ele estava muito mais rápido que eu e eu segurando. Até a hora que ele me passou e caí lá para quinto, sexto, estava lá na frente do boxe todo feliz, agachado lá, daqui a pouco veio o meu ídolo lá olhando para mim, sério, olhou para mim e falou, moleque, você é folgado. Nossa, ganhei o dia, né? Ó, Gianluca Pentecoffi acabou de ser... Tudo bem? É, quinto colocado no Mundial de Kart e estava lá... Quem estava junto de você ali, empurrando ali? Juliano Raúl, que é sexto colocado no Mundial de Kart, piloto da Fórmula 4, e atrás, o Kart do Senna TV, certo? Ah, garoto, muito bom. O Ayrton Senna falava sempre do Terry Fullerton, né? Que foi o grande rival da carreira dele na época do Kart. O Fullerton tem uma equipe de Kart na Inglaterra, né? Tentei, já encontrei com ele, inclusive, cumprimentei ele e tive a oportunidade de ter uma breve conversa e ele falou que o Ayrton sempre era magnífico quando ele chegava na pista, mudava o clima de todo mundo e grandes batalhas. Tem alguns vídeos na internet aí que mostram, então realmente foram grandes adversários e é legal ele poder também contar como uma parte dessa história que ninguém conhece ainda. Então foi muito importante ter ele lá pra contar tudo isso. É muito legal fazer essas coberturas como as 500 milhas de kart, porque é assim, o pessoal tá aqui no nosso estúdio, tá passando aqui o campeão inglês de Fórmula 3, Matheus Leste. Matheus, beleza? Obrigado aí, falar aí aqui com o Senna TV. Matheus, que inclusive já falou com a gente também no capacete de ouro e ganhou um título que somente 13 pilotos brasileiros ganharam. Ele foi o 13º e olha só que legal, desses 12, 10 chegaram na Fórmula 1. Então muita esperança aqui no Matheus, né, pra ele ser um dos representantes brasileiros na Fórmula 1. E claro, é um mega fã de Ayrton Senna e tem uma história curiosa, né. A gente fez bastante contato com ele pra contar essa história da Fórmula 3 e tal. Ele ganhou a pulseirinha, a campanha no pulso do Brasil, levou lá pra final, tava em segundo no campeonato e foi campeão de Fórmula 3 na última rodada. Donington Park na chuva. Bom, com certeza, assim, mal não fez a pulseirinha, né, Matheus? Não, não, com certeza. Com certeza foi um incentivo pra mim. Foi a primeira vez que eu usei ela. Acho que trouxe um pouco de sorte também, um pouco desse sentimento de Donington na chuva e tal. Então acho que foi super positivo e com certeza ajudou, entendeu? Cada vez que eu entrava na pista eu sempre lembrava a pulseirinha e tal, o Senna, que fazia uma relação, entendeu? Então acho que foi super positivo. A minha equipe, a sede era em Woking, entendeu? E o Boio, que é o meu chefe de equipe, ele sempre falou, cara... Só dando um contexto pro pessoal, Woking, que é a sede da McLaren, a cidade exatamente onde fica a McLaren, uma cidadezinha pequena, né? Uma cidadezinha pequena. E ele falou, cara, aqui tu vai em alguns restaurantes caseiros, alguns lugares pequenos, tem um monte de foto do Senna, retrato do Senna, lugares que ele passou e deixou a marca dele por ali. Agora não é assim, como não, né? Dá beijinho, né, Bia? Com todo o respeito, né? Que a Bia merece porque ela representa as mulheres no automobilismo e vou falar, não é fácil, né, Bia? Porque infelizmente é um esporte que é majoritariamente masculino, mas você tá ali representando as mulheres. Primeira brasileira a correr na Indy, tá na Stock Car e, assim, quebrando sempre, ganhou corrida na Fórmula Renault. Conta um pouco essa trajetória sua representando as mulheres no automobilismo. Ah, pra mim é um orgulho, né? Ter chegado onde eu cheguei e ainda sendo a primeira mulher em quebrar barreiras em vários sentidos. Então venho sendo corrida no Zucati, graduados, com grandes campeões brasileiros, né, nossos. Lucas de Graça, Nelsinho, Gimenez, Campinhos, foi uma lista boa que a gente correu juntos. Todos que tão aí, ou tô na Stock Car, ou tô na Fórmula E, ou tô na 1, tá todo mundo aí, né? E aí, pô, cheguei a correr com meus ítolos, né, e hoje a gente é grandes amigos e sempre a mesma festa, né? Agora eu tenho o meu time, já corri muito tempo com eles, tenho o meu time agora, corre o Tchacamido também da Ipiranga, umas feras aí, os artistas, né, a gente tem um kart específico dos artistas, sabe, diferente. É, o kart dos artistas, gente, tá vendo? Não é só os jornalistas que corre, os artistas também. Os apaixonados, né? Conta aí pra gente do kart dos artistas. Pois é, uma longa história, é o nosso terceiro ano juntos, né, o Marcos Breda, que é um autor apaixonado por automobilismo. Eu corro, mas vocês me chamam de fominha pra correr de kart, mas o Breda ganha. É, pois é. Ele me ligou um belo dia, pô, Bia, vamos fazer um kart com os artistas e um profissional. Eu falei, esse cara tá louco, meu, esse cara tá louco. Isso aí, dei trela, bom, vamos tentar, né? Fui vender, esse negócio deu super certo e viramos irmãos praticamente, já é o terceiro ano. E só não fez ano passado que eu casei, mesmo final de semana que eu fiz. Opa, peraí, bom motivo, então, depois a gente põe uma fotinho aí, ó, do casamento. Pois é, vai fazer um ano agora. O maridão liberou pra vir aqui, então. Não, pois aí, eu quase, o ano passado, quis largar pra depois casar, mas aí ele não liberou. Ele falou que ia ser me arriscada. Correr com o vestido de noiva, gente, não é menos, né, Bia? É chegar com uma graxa, assim, na igreja, sem querer, não ia dar certo. Aí ele, vou pegar leve, vou faltar dessa vez pra... Nesse especial 500 milhas de kart aqui do Senna TV, olha quem tá ao meu lado. Rubem Carrapatoso, campeão mundial de kart. Ó, um título que o Ayrton Senna não tem, então não é pouca coisa não. E o atual vencedor da corrida, ganhou a corrida de 2015, estamos em 2016. Você tá vendo esse vídeo só em 2017. Então, quando você estiver vendo, a gente já sabe quem ganhou, mas aqui a gente tá no dia da classificação. Será que vai dar pra colocar mais um nome aqui, Carrapa? É difícil, né? Vamos tentar, difícil. A gente teve problema na classificação, estamos largando um pouco atrás, mas são 12 horas de corrida. E a gente tem uma experiência de largá-la atrás, de chegar na frente. Eu fui vice-campeão em 2004, largando em 72º. Então... Peraí, como é que é? Não sei nem fazer a compra. 72º. Você tinha 70 kart correndo? Tinha 78 kart, né? Imagina, tá vendo? A gente tem uma certa experiência em largar atrás. Vamos tentar usar tudo que a gente tem e ver o que acontece no final. São 12 horas, né? Quando você foi pro Mundial, claro, você tinha acompanhado as corridas do Senna, como que é? Você chegou a ter contato com o Ayrton, se você realmente só como fã mesmo e se inspira até hoje, imagina? Claro, a gente chegou a ter um contato em 93, na própria fazenda dele. Um convite do Zé Dirani também, que era amigo dele na época. E a família Dirani mora a um quarteirão da minha casa, lá em Moeima. Então, a gente fez contato, no final de ano, de 93, a gente fez uma festona na fazenda dele. Churrasco, kart, churrasco, kart. A gente gosta pouco, né? Imagina, gente, pra mim, podia até dispensar o churrasco, viu, Carrapa? Não precisava nem do churrasco. Quem é fã mesmo do Senna TV vai saber. Juliano Raúl foi o primeiro programa, a nossa grande estreia em maio de 2016, já quase fazendo um ano no nosso programa. Julio, seja bem-vindo de volta, né? Prazer estar aqui. E você sabe que é o recorde de views, hein? Até hoje, nosso canal, que mais tem views aí, é o do Julio. E agora eu vou falar, o Julio foi nota mil aqui nas 500 milhas, deu uma referência. A gente vai tentar recuperar essa imagem. Eu vou ver se o GoPro, sei lá, gravou. Cara, a minha melhor classificação na história, eu tô largando em 13º do meu grupo. Mas por quê, gente? Porque, ó, ele aqui, ó, veio... Deu uma cidadinha. Tem isso no kart, né, Julio? Tem, tem, sempre tem. Eu vi que eu tinha feito minha volta, eu vi que você tava atrás de mim. Eu olhei pra trás, é o França. Vamos ajudar ele e fomos pra cima. Você vê, gente? Tudo que eu vou te falar, na vida você tem que ter amigo. Você não basta ser o rei, tem que ser amigo do rei. Que demais poder falar com pilotos de diversas categorias. Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, muito legal mesmo. Então, já que você gostou, curte aí, compartilha com os amigos. E se você quer ver os outros vídeos, estão passando aí, ó, que legal. Esses aqui também ficaram bem legais. E dá a sua sugestão também do que você quiser fazer aí, de pautas, sugestões de entrevistados, tá bom? A gente tá sempre ouvindo as suas opiniões aqui no Sena TV. Valeu, até mais! Todos os caras querendo ir.